Rio de Janeiro Eu reformei a casa, você não soube disso nem das outras coisas Sabe, eu tive um filho faz tempo que eu me perdi de você Guardo pra te dar as cartas que eu não mando Conto por conta e deixo em algum canto Guardo pra te dar as cartas que eu não mando Conto por conta e deixo em algum canto Eu vi alguns amigos tropeçando pela vida Andei por tantas ruas, são histórias esquecidas Que um dia eu quis contar pra você Eu fico imaginando sua casa, seus amigos Com quem você se deita, quem te dá brigo Eu me lembro que eu já contei com você Guardo pra te dar as cartas que eu não mando Conto por conta e deixo em algum canto Guardo pra te dar as cartas que eu não mando Conto por conta e deixo em algum canto E as pilhas de envelopes já não cabem nos armários Vão tomando meu espaço Fazem montes pela sala E hoje são a minha cama Minha mesa, meus lençóis E eu me visto de saudades Do que já não somos nós Guardo pra te dar as cartas que eu não mando Conto por conta e deixo em algum canto Guardo pra te dar as cartas que eu não mando Conto por conta e deixo em algum canto